Rapaziadinha, vocês já sabem como é. Dá like, compartilha e comenta. Ah, e pra próxima comic, então a gente precisa alcançar uma meta de 5 mil likes. É isso. Tchau, tchau. Sua víbora é imunda. Nem use encostar a sua mão cebosa em mim. Ah, Shinobuzinho, você é tão pequenininha. É tão fofa. Ah, é. A Shinobu é do tamanho certo. Certinho mesmo pra enfiar a sua minhoquinha no meu espeto, seu demônio lazarento. Ah, e aí? O que foi? É melhor não sei por quê. Eu sei que eu sou fofinho. Olha só, olha só olhando meus olhinhos. Olha, eu sou muito fofinho. Eu sou muito fofinho. Eu sou o mais fofinho de entre todas as duas superiores. É sério. Eu sou mesmo. Ah, chegou até aqui, já comenta. Mãozinha. Porque mais tarde tem um vídeo da Vandinha. Olha, chega a remata.